Fala você, tudo bem? Pra você que está entrando a primeira vez aqui no Me Conhece, me chamo Henrique Silva e esse é meu canal no YouTube. Mais uma semana, mais uma videoaula. Gente, dessa vez eu tô surpreso. Por quê? A peça de hoje é um short listrado maravilhoso, você pode ver a foto aí. Que é essa peça aqui, ó. Tá? Só que essa peça, ela já foi outra. Inclusive já foi videoaula aqui no canal. Então você pode perceber, eu vou mostrar aqui também, ela já foi uma camiseta. O que que acontece? Eu decidi fazer isso até pra que você entenda que existem peças que ficam paradas dentro de casa e que não vão ter uso. São peças que você produziu e não vendeu, ou são peças que você produziu e, enfim, desmancha e faz outra coisa. Então assim, de antemão eu já quero avisar, todo o meu trabalho gira em torno da modelagem. Então você vai perguntar assim, Henrique, qual fio você está utilizando? Primeiro lugar, esse fio já foi desativado. Esse fio não vem demais, ele tem um lurex e um brilhinho no meio. Só que você pode utilizar qualquer matéria-prima. Henrique, eu posso utilizar fio de ordem 2? Pode. 4? Pode. 6? Pode. Fio de acrílico? Pode. Você pode. Por quê? Tudo vai girar em torno de uma modelagem, tá bom? Eu não sou pago por nenhuma empresa atualmente pra falar de nomes aqui de empresas, de fios e tudo mais. Mas o meu compromisso é com você. Então o meu compromisso é te ensinar a modelagem, pra que através disso você traga uma originalidade a partir disso e consiga fazer algo diferente. Entendeu? Quero dar um aviso, o meu blog tá no ar. Então assim, se você não tá sabendo, é henriquecrochê.com.br, o link vai tá aqui embaixo. E quero avisar, tem um post completo que fala detalhadamente sobre essa peça, eu te convido de verdade a ir ver, principalmente tratando-se de quantidade de material, porque todo mundo pergunta sobre isso, e muitas vezes as pessoas até, como antes eu dava a lista de materiais, eu vou citar um exemplo básico aqui, tem uma saída de pré aí no canal, que usa-se três novelos de fio 4, e a pessoa falou assim, ué, mas eu fui fazer e três novelos não foi, já estou no quinto. Qual o seu manequim? 46. Qual a peça que eu fiz? 38. Então assim, são inúmeras coisas no qual lá naquela postagenzinha tem, e tem o que, o que eu tô fazendo agora, uma ficha técnica com mais o gráfico de apoio. Henrique, não sei ler gráfico, tudo bem, existem inúmeros conteúdos aqui, não no meu canal, mas no YouTube, que ensinam você a fazer gráfico, mas você não vai deixar de aprender a fazer a peça no canal, porque vai estar a videoaula passo a passo, tá bom? Outra coisa, não é porque eu faço miniatura, que não é passo a passo, você vai tirar suas medidas, tá? Vai pegar lá no blog, vai baixar aquele PDF, tá? Que tem um gráfico de apoio e tem um desenho técnico dessa peça. Eu tô fazendo isso, pra quê? Pra instigar você a planejar a sua peça com antecedência, pra correr menos riscos, certo? Bom, eu vou mostrar aqui na tela, existem duas formas de tirar a medida do gancho, né? É uma medida super importante pra você fazer, eu vou até tirar ele aqui do cabide, que é pra você poder fazer a saída do gancho, né? Que ela é necessária. Então, essa saída aqui, ó, pra não ficar aquele papo no meio, tá vendo? Só que essa é as costas. Ela tem um aumento, tá? E a frente não tem, pra que as costas fiquem maior que a frente, tá vendo? Ó como é que fica. Tá vendo? O gancho da frente é menor que o das costas. E aí, que medidas são essas que você vai precisar? Quadril, medida justa. Lembrando que o crochê, ele cede, porque a nossa mão é uma mão de obra de uma mão, né? O nosso ponto é irregular e não é 100% igual. Então, a trama do ponto, ela cede. Não é o fio, a culpa não é o fio, a culpa não é nada. Te convido, inclusive, a fazer uma amostra antes, tá? Faz um pedacinho do ponto, que é chamado tijolinho. E aí, você consegue descobrir quantos pontos serão necessários, tá? Mas vamos voltar pra medida. Medida do quadril justa, comprimento da peça e altura do gancho. Como eu mostrei aqui na tela, são duas formas de medir. Você pode medir através de uma vassoura, até a altura onde você quer. Ou você sentar numa cadeira e tirar a medida da altura até a base, tá bom? Sobre, com relação a essas medidas, eu prometo trazer esse conteúdo. Esse conteúdo vai lá pro meu Instagram, então se não me segue, é roubenricrochê. Beleza? Com a medida do gancho tirada, você vai fazer o quê? Com o seu PDF impresso. Se você não tiver, não tem problema. Você pode desenhar um por cima, pra você poder anotar. Você precisa, com essa medida do gancho, descontar, deixa eu virar ao lado aqui, 10 centímetros, porque tem um leque de aumento na parte de trás. Entendeu? E você vai descontar 6 centímetros, que é a modelagem desse cós, tá bom? Porque nós vamos trabalhar de maneira reta e vamos colocar apenas um leque do aumento das costas pra poder fazer o gancho. E aí o gancho, você tem esse aumento aqui, ó, né? Que você faz essa base pra poder, vai estar tudo explicado no vídeo. E eu quero te explicar que, que medida é essa? É a medida do seu quadril dividido por 10. Beleza? Então, é isso. Além disso, o comprimento total do seu short. Como é um short, ele é curto. Se você quer ela mais longa, uma bermuda. Que aí, logicamente, você vai saber o quanto faz no entreperna, porque, automaticamente, você vai fazer aqui até atingir a altura desejada. Tá bom? Aqui em cima eu coloquei um cordão torcido. Gente, não sabe fazer cordão torcido? YouTube, Aprendendo Crochê, tem um vídeo super simples. Tem a Bianca, se não me engano, também. Que ela ensina a fazer o cordão torcido. Tá bom? Não sabe fazer cordão torcido? Não quer? Pega 3 fiozinhos do mesmo fio, faz uma correntinha, fica maravilhoso. Nesse caso aqui, eu fiz um nozinho e ficou parecendo, ó, um tasselzinho. Beleza? É isso. Quero, de verdade, te pedir um favorzaço, que é o quê? Através dessas medidas, todos esses detalhes vão estar no blog, caso você queira consultar, para não ficar nenhuma dúvida. Mas é o quê? O YouTube não está enviando o meu conteúdo. Então, se você não ativou a notificação, ativa a notificação, escolhe a opção todas, para que todo vídeo que apareça, você receba. E não só isso. Não sai sem deixar um comentário, tá? Porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é legal, que você curtiu. vai sempre te entregar esse conteúdo e vai entregar para mais pessoas. Combinado? É só isso que eu te peço. Assiste a videoaula com calma, com paciência. É uma peça super fácil. Tem esse detalhe das costas que é maravilhoso, para você não ficar com papo na frente nem atrás. O gancho é super fácil, como eu já falei para você. É um décimo da medida do quadril. Então, é a medida do quadril dividido por 10. E é tranquilo de fazer, tá bom? Espero que você goste. E boa aula! Opa! Voltei! Se você, que apoia meu trabalho, curtiu, comentou, compartilhou, me segue nas redes sociais, e além disso, quer continuar me apoiando, me apoiar ainda mais, então, eu tenho o meu Space Hotmart. São projetos de modelagem, no qual são modelagens que são peças voltadas para o mundo da moda, no qual você encontra aqui no primeiro link, tá bom? A primeira peça já saiu, a modelo Karine arrasou. Vou mostrar para vocês a minha foto junto com a dela. Já saiu a primeira peça. Então, assim, se você quer apoiar meu trabalho, o primeiro link está aqui embaixo. E outra coisa, versão canhoto, continua. Também aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário, tá bom? É isso. Agora sim, né? Eu quero te mostrar que, assim, nós vamos iniciar a nossa peça, e você já precisa ter em mãos todas as informações necessárias, né? Nós vamos iniciar aqui, ó, por esses elos, tá vendo? A gente inicia por esses elos, E só que a gente precisa, através da medida que você tirou do gancho, é preciso entender que precisamos descontar a medida do cós, né? A parte de cima da peça. E esse cós, ele tem 6 centímetros, tá bom? No meu caso, foi essa quantidade de carreiras que eu precisei. E não só isso. Você também precisa descontar a medida de 10 centímetros da parte de baixo. Por quê? Sabendo disso, você vai fazer a carreira de elos, e vai fazer de forma circular essa parte, tá? Pra que você depois consiga colocar o leque de aumento pras costas, pra que você consiga fazer o quê? Com que as costas fiquem maior do que a frente, né? E aí você, além disso, não só isso, você depois vai fazer o gancho, você já tem essa noção, né? E aí, depois que a gente fizer essa parte, nós vamos fazer a parte do entreperna, né? Porque ela ainda tem um aumento ali do entreperna, ok? Lembrando que o gancho da frente fica menor, e o das costas maior, tá certo? Muito simples, tranquilo de fazer. Eu quero só dar uma dica logo de antemão pra você, com relação a quê? A sua tensão de ponto. E é daí pra cá que eu quero falar. Nós vamos iniciar o nosso trabalho, como? Com quatro correntes, e vamos fazer um ponto alto na primeira corrente. Só que, cuidado com esse ponto, pra não ficar muito apertado, porque quando você for colocar o seu ponto, né? Dentro dessas argolinhas, pra sua peça meio que não abrir um pouquinho, sabe? Então, na hora de fazer esse ponto alto, nesse caso, eu fiz o ponto alto comum, eu gosto de trabalhar o ponto alto alongado, que não faz diferença. Você pode utilizar a variação de ponto alto que você quiser, porque tudo gira em torno da modelagem. Mas nessa parte, fica um pouco atento com relação a você alongar bastante o ponto alto, pra não ficar muito preso. Até porque o ideal é você fazer uma pequena amostrinha, carreira de ida e volta, pra você descobrir, tá? O segredo é precisa ter número par de elos pra que essa peça dê certo, tá? Pra facilitar na hora de dividir a frente e costa. Sem torcer, você fecha com ponto baixíssimo lá naquela primeira corrente. Tanto que eu deixo ela até bem frouxinha, porque aí eu venho com o próprio fio e dou aquela apertada mais ajustada, que na hora de fazer o cós, eu escondo esse fio do começo aí e fica bem arrematado. E é super simples, o ponto tijolinho é super conhecido. Eu coloco aí um ponto baixíssimo dentro do primeiro elo e aí eu subo, depois de fazer o primeiro ponto baixíssimo, eu subo três correntes. E aí dentro desse elo, eu vou acrescentar dois pontos altos. Formou o primeiro tijolinho. Tá vendo? E aí o que eu faço? Uma corrente de separação, tá? E faço um tijolinho a cada elo desse. Volto a repetir. Estou usando o ponto alto alongado, mas a sua peça, você pode utilizar a variação de ponto que você quiser, incluindo o ponto alto duplo. Tá bom? Então assim, o que vai valer são as medidas, a modelagem e tudo que vem em torno dela. E aí o que você vai fazer? Eu quero explicar pra você e te dar algumas dicas de fechamento de carreira do ponto tijolinho. Tá? Então eu vou mostrar pra você como é que eu faço o final e você vai ver que tem aí uma pequena diferença. Eu quero mostrar aqui pra você com relação ao fechamento. Porque o que acontece? Nós fomos ensinados a todo fim de carreira a gente fechar com pontos baixíssimos e passar pro ponto ao lado. Só que o que acontece? vai sempre virando uma escadinha. E assim, a mim, eu Henrique me incomoda. Tá? Eu acho que esteticamente não fica legal. E aí eu faço de um jeito onde eu consigo deixar esse ponto na mesma direção. Que no meu caso, eu gosto de colocar ele pra lateral. Então assim, eu vou te explicar como que eu faço o fechamento. Henrique, é obrigado a fazer isso? Lógico que não. Mas é essa escadinha que fica existem fios e cores que ficam aparentes e não fica legal. Assim, eu não gosto. Então assim, se eu fiz dessa forma, eu quero te explicar como é que eu fiz. Tá bom? Te convido, inclusive, a conhecer, a testar. Se você nunca tinha feito isso. E aí você percebe que o início sempre vai ficando na mesma direção. Entendeu? E é muito simples pra fechar. Você é só prestar atenção que você vai ver como é que vai ser e vai ser super tranquilo. Na hora de fechar esse primeiro agora, eu deixo o ponto sem fazer. Fecho ali as duas laçadas deixando duas laçadinhas. E aí eu vou lá diretamente no ponto, puxo uma laçada. Ficam três. Vou na linha de novo e puxo os três juntos. É só isso o fechamento. Subo três correntes ali mesmo, laço a agulha e nesse espaço eu acrescento dois pontos altos. Você evita fazer o quê? O ponto baixíssimo. Henrique, então todas as carreiras eu vou fazer isso. Não, não faça. Por quê? Se você fizer isso em todas as carreiras, a escadinha vai ficar contrária. Então assim, o início de carreira não vai ficar centralizado. Ele vai ficando todo agora pro lado direito, né? Você que é destro e tá vendo a versão destro, sempre fica pro lado direito e você que tá na versão canhoto sempre pro lado esquerdo. Então assim, ponto de joelhinho super fácil, você vai fazer três pontos altos entre um ponto e o outro e sempre com uma corrente de separação e você segue fazendo. E agora eu vou explicar pra você como que funciona a questão do fechamento. Por quê? Se você fechou daquela forma na carreira de baixo, nessa carreira agora você faz uma corrente, fecha com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que é um ponto alto e aí você vai caminhar com ponto baixíssimo até o próximo espaço. Então dessa maneira você consegue centralizar o acabamento. E aí você novamente sobe de três correntes, acrescenta mais dois pontos altos e segue fazendo as carreiras de forma circular do ponto de joelhinho. E aí você percebe que fica da mesma direção. E aí você consegue entre aspas camuflar essa linha do horizonte como eu costumo chamar. E aí você é legal que você joga essa parte pra lateral da peça que aí fica esteticamente um pouco melhor não fica nada muito aparente. Tá certo? Então assim eu vou trazer adiantado porque eu quero mostrar pra você de novo como é que eu dou continuidade pra fechar de novo daquele jeito ali deixando o último ponto alto em espera. Tá? Tá ali deixei faltando duas laçadas super simples e agora o que que eu faço? Mais uma vez eu vou sem dar corrente nenhuma insere a agulha na terceira corrente puxa a laçada vai lá no fio da meada e puxa os três juntos. E aí mesmo que eu já subo três correntes tá vendo? Laço e coloco mais dois pontos altos que no caso totalizam-se três pontos altos. E aí você segue dessa forma aí de maneira circular e aí você vai perceber que o acabamento desse início sempre fica no meio. Tá vendo? E aí você não tem aquela escadinha chata que às vezes o tijolinho dá. Tá? Se você não saber dessa dica inclusive comenta aqui embaixo se você gostou dessa dica. Tá? E aí o que acontece? Agora eu quero passar pra você que você tirou a medida do gancho e descontou os dez centímetros da parte de baixo que é o do leque que corresponde à parte de trás e descontou seis centímetros do cós. E aí eu quero explicar pra você que eu coloquei essa linha do horizonte esse início pra lateral da peça. E aí você pode marcar mais ou menos o meio pra poder colocar o leque de aumento pras costas. Henrique eu preciso dividir ele perfeitamente e não precisa. É só realmente essa parte ela não ficar atrás pra não ficar marcado porque imagina com esses leques de aumento se ficasse nesse meio essas correntinhas ia ficar muito marcado confesso que eu não ia gostar. Então o que acontece? Você pode dobrar a peça mais ou menos assim no meio pra você ter ideia de onde você vai fazer lembrando que a quantidade que você fez de elos são pares e aí você consegue fazer pra chegar ali no centro não importa porque você vai fazer apenas um leque tá bom? Então eu vou adiantar um pouco aqui pra explicar pra você pra fazer o leque e depois como a gente faz essa divisão por quê? É importante que fique par pra que as duas pernas fiquem o mesmo tamanho então até agora nessas carreiras de ponto leque você precisa ter atenção pra que você finalize a peça com a quantidade de número par porque sendo o leque de aumento vai aumentar um tijolinho a cada carreira tá certo? Então eu vou fazer aqui um pedaço chegando um pouquinho mais ali na frente eu mostro pra você como que eu faço esse acabamento caminhei um pouquinho aqui né? até o meio e o aumento é super simples você só vai acrescentar duas correntes e aí no mesmo tijolinho naquele espaço você vai acrescentar mais três pontos altos aí fica um leque é conhecido como um leque né? o ponto leque e aí o que acontece você segue fazendo uma corrente três pontos altos aí você prossegue aí e o que eu vou fazer? eu vou adiantar pra que não fique nenhuma dúvida por quê? o que você precisa entender é você daqui a partir dessa carreira né? você precisa de dez centímetros mas por exemplo nessa minha amostra eu tenho quatorze tijolinhos agora tem quinze porque com o leque acrescentou mais um então independente de ter dez centímetros na hora que eu for dividir a minha peça pra que as pernas fiquem com a mesma medida precisa ser número par então assim pegue pelo excesso e não pela falta então caso você faça até atingir os dez centímetros e não tiver número ímpar você pode acrescentar mais uma pra que fique número par eu adiantei aqui mais um pouquinho pra você dar uma olhadinha antes do leque eu já tenho um aumento ali eu já faço e aí eu faço a mesma coisa em cima três pontos altos duas correntes e três pontos altos então assim se você atingir dez centímetros e não tiver ímpar perdão e não tiver par tijolinho por tijolinho tá? lembrando que o leque conta como dois você faz mais uma pra ficar par e facilitar você na hora da divisão tá vendo? e aí você prossegue em cada espaço desse você segue fazendo aí três pontos altos e uma corrente de separação e o leque vai ficando sempre um em cima do outro porque isso vai facilitar na hora de que você dobrar a peça e você vai emparelhar tijolinho com tijolinho e aí você consegue ali centralizar a sua peça que assim você consegue trabalhar uma perna e a outra e aí não vai ter problema de ter uma perna maior que a outra e olha que eu já tive experiência ruim e já fiz perna de calça já e de short que um lado é maior que o outro bom parei aqui tá ok? você vai fazer até atingir os dez centímetros coloquei tijolinho espelhado um de frente pro outro e aí o que isso quer dizer? o canto do leque são as costas então esse meio que eu dividi eu pego um fio de outra cor um marcador o que for tá? e aí você deixa marcado pra saber que aí é onde você precisa fazer o entreperna né? que vai ser aquela medida que você já tem que é um décimo do seu quadril então pela calculadora você vai pegar a medida do seu quadril e dividir por dez então assim você segue fazendo a carreira e aí quando você chegar ali no leque é onde você vai começar a fazer o aumento pra fechar essa entre aspas saia e transformá-la aí num short aí onde você vai ter duas pernas separadas tá ok? eu vou adiantar aqui o meu até chegar no leque e mostro pra você muito simples ó bem no meio do leque eu faço apenas três pontos altos somente isso por quê? o que vai acontecer? pra eu fazer isso aí é a mesma coisa que eu fiz no começo igualzinho então assim eu faço apenas metade do leque né? e aí eu vou fazer o quê? você já tem a medida na cabeça você já calculou e aí você vai fazer ó três correntes laça vai ali naquele pontinho alto como se fosse fazer um picô e faz um ponto alto três correntes laça igual você fez no início da peça e aí você vai fazer isso a quantidade que você quiser Henrique precisa ser par? precisa ser ímpar? não porque aí já é questão de padrão de medida vai ser proporcional ao tamanho da sua coxa tá? aí o que acontece? ali agora eu só fiz apenas dois você vai fazer a quantidade de centímetros necessária que você mediu tira o marcador laça a agulha e ali naquele espacinho do meio você vai colocar ali três pontos altos tá vendo? e aí dessa forma você já faz um lado da perna e aí você já consegue fazer o quê? prossegue até o final eu vou trazer adiantado pra explicar pra você como que a gente vai fazer essa transição agora com esses espacinhos e esses elos que a gente colocou aí que é igual o elo lá de baixo bom fiz ali antes do 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 tijolinho ali faço uma corrente e dentro ali das três correntinhas eu faço o meu tijolinho tá vendo? é super simples e aí você segue fazendo três pontos altos e uma corrente em cada elo desse tá vendo? e aí você vai seguir por toda essa parte aberta da perna lembrando que a gente faz uma perna de cada vez e aí você segue fazendo as carreiras faça quantas carreiras for necessária lembrando que você já tem a medida total do seu short então você mede essa peça pela lateral e aí você vai dando continuidade brinca com comprimento você pode fazer a medida que você quiser tá bom? e aí tá vendo? cheguei ali no espaço faço os três pontos altos e dou segmento ali agora as carreiras e sigo de maneira circular até a altura desejada tá bom? aí você vai fazendo continuo com o mesmo fechamento e pra finalizar eu finalizei com três carreiras de pontos baixos tá? eu acho que eu não preciso ensinar com certeza se você está aqui assistindo o meu vídeo você sabe fazer você faz ponto baixo em cada ponto e aí você segue fazendo aí um ponto baixo em cada ponto alto faz três carreirinhas ou a critério faz mais faz menos e aí eu quero te mostrar aqui um detalhe eu já estou com um ponto na agulha como que a gente vai fazer agora o outro lado da perna como eu falei pra você você já sabe como fazer eu coloquei um ponto na agulha aqui e vou seguir fazendo o ponto tijolinho e aí o que acontece depois que você fez a primeira perna você já é importante porque você já tem a noção da quantidade de carreiras necessárias só que nessa parte da entreperna precisa ter atenção porque muita gente erra aqui tá então assim é preciso ter muita atenção nessa hora é só esse momentozinho aqui tanto que você pode contar os tijolinhos da primeira perna pronta pra poder comparar com esse agora pra como se fosse uma prova real né você faz aí agora esse tijolinho antes aí desse anterior né finaliza ele de forma comum essa é a parte da frente né você tá vendo que não tem leques aí então é a parte da frente o que você vai fazer você precisa fazer uma corrente de separação eu até errei aqui mas sem problemas você faz uma corrente de separação e dentro desse mesmo lugar você vai colocar três pontos altos aí você vai aí ficou um leque sim a frente vai ficar um lequezinho na frente que é pra facilitar e aí você vem e faz um ponto baixíssimo aí ó bem nessa cabecinha do ponto alto já pra poder fazer o elo porque você não pode simplesmente virar o ponto e colocar aí o tijolinho você vai precisar fazer o que? preencher fazendo o espelhamento então você vai fazer três correntes passa por todo esse espaço e insere ponto baixíssimo na cabeça do ponto alto e você segue fazendo isso aí por toda a parte da entreperna e quando você chegar no final que no meu caso já é agora você faz isso aí na cabeça do ponto alto laça a agulha e finaliza o leque que agora você tá vendo que tem outro leque embaixo isso faz parte já da parte de trás da sua peça então é ótimo porque você sabe o que é frente e o que é costa tá? e aí você segue fazendo toda a carreira dessa forma e você faz a volta inteira eu quero te mostrar um detalhe que é com relação a acabamento a forma como a gente pega agora essa parte pra poder fazer os três pontos altos que eu gosto de fazer que na minha opinião o acabamento fica melhor e aí eu vou finalizar aqui toda a volta e vou adiantar pra poder mostrar através desses dois pontos como é que eu faço pra inserir porque eu costumo pegar essas duas laçadas que sobraram digamos assim eu pego essas duas laçadas as três correntinhas e o ponto alto que eu fiz tá vendo eu acho que fica melhor assim é na parte de baixo você não se preocupa que não vai ficar nada grosseiro não vai te atrapalhar não vai incomodar tá bom é uma forma que eu acho que o acabamento fica melhor e enfim eu acho que fica bem melhor o acabamento com relação a isso tá certo então eu vou adiantar o meu aqui e já volto trazendo como que eu faço nessa parte central e aí o que você precisa ter atenção eu já fiz ali até não faz nesse espaço desse lequezinho por favor tá que é pra você não errar na quantidade pode acontecer tá bom então assim você vai fazer eu laço a agulha tá vendo e coloco dentro do espaço os três pontos altos e não esquece depois que você finaliza essa carreira de tijolinho você compara com a do outro lado pra você ter a prova real de que as suas pernas estão iguais entendeu então assim eu vou finalizar aqui ó faz uma corrente três pontos altos mais uma vez fica atento pra não colocar dentro desse leque que ficou você pula ele e vai lá para o próximo espaço e segue fazendo a mesma quantidade de carreiras segue fazendo todas as as carreiras de acabamento que são as de ponto baixo e aí você consegue finalizar as pernas do seu short com o entreperna direitinho com o gancho da frente com o gancho das costas pronto sem problema nenhum tá certo lembrando sempre o gancho da frente vai ficar menor do que o gancho das costas e isso facilita no caimento tá da sua peça principalmente pra quem tem mais quadril né pra quem tem mais realmente glúteo na parte traseira logicamente vai facilitar e agora eu vou mostrar pra você como que eu faço essa carreira de ponto baixo tá pra que fique esse acabamento bem melhor então o que que eu fiz eu peguei uma laçada na agulha coloquei na minha agulha e aí o que que eu vou fazer eu vou inserir a minha eu aproximei bem pra você reparar eu eu pego aqui bem na naquela transição zinha ali ó na onde eu faço o ponto alto lá em cima no coche tá vendo eu faço um ponto alto e aí o que acontece eu vou colocar a minha agulha entre esse ponto alto tá vendo ali ó eu coloco ele entre eu não coloco dentro eu coloco entre e aí você vai entender a diferença porque quando se trata de acabamento em lateral de ponto alto gente é complicado e aí na hora de fazer de novo você vai pegar já em outra parte também ali meio que entre aspas bagunçando ali o ponto alto pra que você já pegue em outra parte fazendo o ponto baixo novamente tá vendo e aí depois você finaliza com o ponto baixo entre um e outro tá vendo dessa forma não fica buraco porque a gente foi ensinado eu digo a gente porque eu também né tô nessa situação quando a gente coloca o ponto baixo assim dentro dessa forma olha o buraco que fica tá vendo não fica legal você percebe notoriamente a diferença de um pro outro então assim outra dica é se você tem o ponto que ficou alongado você precisa colocar entre esse ponto alto três pontos baixos então vou mostrar pra você agora com três como é que eu faço fiz o segundo e aí eu consigo fazer o terceiro novamente e dessa forma eu consigo ter resultado com relação ao acabamento e eu consigo fazer por toda a volta dessa forma sempre fazendo ponto baixo e sempre respeitando na hora do acabamento que depois é só você seguir fazendo como uma carreira de ponto alto uma de ponto baixo uma de ponto alto uma de ponto baixo e finaliza com uma de tombadinho é somente isso que é necessário como você percebe na amostra eu fiz sempre assim hora ponto baixo hora ponto alto e aí são seis centímetros tá vendo no meu caso foram três carreiras mas o seu pode não ser finalizei com o tombadinho todo mundo já conhece aí que basicamente é o mesmo elo que você fez pra poder iniciar passei o cordão torcido que inclusive já era o cordão torcido que estava pronto e aí basicamente é isso tá é muito fácil de fazer e a peça com o cordão fica muito mais fácil pra ajustar na cintura eu fiz o cordão torcido com apenas os dois nozinhos e aí fica esse efeito mas você fica à vontade caso você não queira fazer o cordão torcido você pode colocar aí um cordão feito com três fiozinhos assim e aí você faz uma correntinha mais grossa dá o mesmo efeito ok espero de verdade que você tenha gostado é uma peça super fácil com informações preciosíssimas e se você fizer por favor não esquece tira foto posta lá no instagram me marca me segue nas minhas redes sociais eu até brinco quando você não me segue me persegue vai lá no blog confere a postagem toda eu falo muito sobre algumas outras dicas e assim vem coisa nova por aí fica sempre de olho e não saia sem deixar um comentário tá bom muito obrigado por você ter chegado até aqui um forte abraço um grande beijo e até a próxima videoaula um grande beijo